Olá, pessoal! Sou professora Cristiane, professora de língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre o realismo, principalmente de uma das obras mais representativas, que é Dom Casmurro, de 1899. Gente, quando o Machado chega em Dom Casmurro, ele já está no topo mesmo de estrutura romanesca, de complexidade, já que aqui ele já passou pela face romântica, como a Helena e a Yaya Garcia, já meio que surpreendeu os leitores em 1881, quando publicou Memórias Póssimas de Brascubas. E aqui ele vai ter um olhar muito influenciado pelo Shakespeare e por Dostoiévski, escritores de épocas distintas, né? Lembrando aqui, pessoal, que o Machado vai ser um grande observador da conduta humana. Então, mais do que tentar romantizar com óculos cor-de-rosa a sociedade da época brasileira, ele vai tentar compreender, e mais, tentando, porque a vida da gente é muito rasa, pessoal. A gente se olha e a gente, nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente não tem como explicar por quê. Porque estão dentro, são internas, né? Ninguém sabe o que o outro pensa. Então, o Machado, ele vai tentar ultrapassar essa linha da aparência e ir para camadas muito menos evidentes, que é do sentimento, que é do pensamento, não para romantizar, mas tentar fazer uma análise quase científica do que é o comportamento humano. É um observador, né? E assim, pessoal, esse romance, diríamos que é o romance mais influenciado por Shakespeare. O Machado, esse era um grande leitor, e o mais incrível é que Machado teve uma infância pobre, filho de uma escrava, ex-escrava forreada, ele teve uma educação muito simples, mas de modo muito precoce, ele teve acesso a uma alta cultura, e sim, foi um leitor de Shakespeare. Inclusive, no próprio Dom Casmurro, ele vai ter uma passagem, que o Bentinho vai dizer que Deus escreveu um grande poema, mas era um poema sem música. Satanás, que era o seu anjo, né, ainda, ele achou tão lindo esse poema, e achou tão triste a sua inutilidade, porque ninguém poderia cantá-lo. Então, transformou esse poema numa ópera, numa representação do poema, né? Só que Deus não gostou, e Deus colocou, criou um novo mundo, né, criou um novo espaço para que essa ópera fosse representada. E o que foi criado, então? A Terra. E aí, nesse romance, o Shakespeare, o Machado de Assis, fala que Deus criou o poema, Satanás a música, e Shakespeare plagiou tudo isso. Pra você perceber como que, pra o Machado, o grande, né, escritor do homem, né, com as suas dualidades, com os seus problemas, com as suas dúvidas, porque esse é o homem real, é o homem contraditório, Machado viu, em Shakespeare, o grande escritor dessa alma humana. Também o Machado se viu muito influenciado pelo Dostoiévski. Sabem que o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, disse que o melhor psicólogo que ele tinha é o Dostoiévski, os livros dele. Também mostrava esse homem, né, contraditório, como crime e castigo do Dostoiévski, que vai falar sobre Raskolnikov, que é um homem que mata uma velhinha e entra em contradição. Será que tenho culpa ou não tenho culpa? Será que eu me sinto culpado ou não? E diremos que, justamente, nisso, né, o Machado vai se influenciar mais, esse homem dúbio, duplo. Não é à toa que Dom Kalshmur vai falar sobre o ciúme, esse monstro de olhos verdes, né? Então, é... E aqui, eu até coloquei aqui, como início da aula, que ele vai se inspirar em Otelo. Otelo é gritante, pessoal, já que, rapidamente, quem não conhece a história do Shakespeare, de 1603, uma das últimas tragédias dele, o Shakespeare vai falar sobre Otelo, o Mouro de Veneza, e o fato de ser Mouro, ele tem a pele escura, se casa com a Belíssima e Branca Desdêmona. Só que, pessoal, ele era um grande general, e na hora que ele vai promover um novo oficial, né, de gabarito, ao invés de ele promover o Iago, que era o seu grande parceiro, vai promover Cássio, que era um homem que ajudou no romance com Desdêmona. Iago fica com raiva e vai plantar no Otelo o quê? Esse monstro de olhos verdes que cega, né, o olho, que é o ciúme. Então, o Iago vai fazer uma série de, né, de coisas para que o Otelo fique com ciúme, e no final ele mata a Desdêmona, acreditando que ela realmente o traíra com Cássio. Então, justamente, esse ciúme que engana e mais, pessoal, ele meio que vai cegando a pessoa, e a pessoa só vê a perspectiva a partir do ciúme. Então, diríamos, para você entender o que é Dom Cássio Mouro, primeiramente tem que lembrar que Shakespeare escreveu essa obra e que muito influenciou o Machado. Pois bem, o que que fala esse romance Dom Cássio Mouro? O próprio título já explica um pouco quem é o narrador. É um texto escrito em primeira pessoa, em que Bento Santiago, o Bentinho, no final, né, da sua vida, vai narrar as memórias. Inclusive, ele vai dizer, né, bem no começo da história, que ele está tentando atar as duas pontas da vida, né, a infância e a velhice. Ele vai explicar um pouco para o leitor a sua vida. E logo começa explicando o próprio título. Só que uma vez ele estava num trem, um poeta sentou do lado dele e quis ler a poesia para ele. E ele, o Bentinho, dormiu. E o poeta ficou muito triste, ficou muito ofendido, começou a chamar o de Cássio Mouro para todo mundo. O que que é Cássio Mouro? É uma pessoa muito fechada, uma pessoa para dentro, né? Então, justamente, Dom Cássio Mouro vai falar sobre o Cássio Mouro Bentinho. E assim, pessoal, ele vai tentar contar a história da sua vida. E daí você pensa, o que que esse cara tem de bom para contar? Ah, são memórias, e diríamos que o Machado adora escrever em primeira pessoa. Víde Memórias Póstumas de Brascubas. Sabe o que? Mais um romance em primeira pessoa. Que vai falar sobre o Bentinho. O Bentinho, pessoal, é um menino que foi criado pela Dona Glória, sua mãe, e foi prometido para ser padre. Só que o primeiro filho dela morreu, o segundo filho que nascesse com saúde, ela daria para o sacerdócio. E aconteceu que o Bentinho foi criado para ser padre. Entretanto, né, ele, durante a infância, ele vai ser criado com uma belíssima menina chamada Capitolina. Então, no começo do romance, o Bentinho vai mostrar para o leitor, nas suas memórias, como foi esse processo que a mãe queria que fosse para o seminário. Entretanto, o José Dias, né, que era o agregado da família, já via em Capitu, Capitolina, um certo perigo. Porque com 14 anos, ela e ele com 15, ele já tinha um certo interesse, tanto que existe um beijo, né, bem no começo do texto, ele está trançando o cabelo da Capitu, e eles se beijam, eles chegam em casa e falam Agora sou um homem. Então, a Capitu, desde o começo, também é mostrada que é uma menina muito inteligente, muito esperta. E isso, ele é colocado com muito afinco pelo narrador. Ela é muito esperta para uma menina. Então, o que acontece? O Bentinho, aconselhado por Capitu, vai para o seminário, fica um tempo para agradar a mãe, enquanto isso, ela agrada também a sogra, e ele desiste de ser padre. Pois bem, ao invés de ser padre, vai estudar direito, e na faculdade, ele vai, perdão, antes de ir para a faculdade, ele vai conhecer esse cara aqui, Ezequiel Escobar, que vai ser um grande amigo dele. Enquanto que os dois vão largar o seminário, o Bentinho vai virar advogado, vai estudar direito, e o Ezequiel vai virar comerciante. E vão ser amicíssimos, pessoal. Pois bem, chega o momento que ele vai casar com a Capitu, e num baile, ele vai ver os braços dela, mostra, e o Bentinho vai ficar morrendo de ciúme. Então, o primeiro indício do ciúme cegando esse Bentinho. Pois bem, mas até então, vai narrando, ela vai ter um filho que vai colocar o nome de quê? De Ezequiel, em homenagem ao amigo do marido. Todo mundo feliz, só que acontece uma tragédia que vai alterar completamente o rumo da história. O Bentinho, uma certa vez, desconfiou de algum envolvimento do Ezequiel com a Capitu. Um dia, ele chega do trabalho mais cedo, encontra o Ezequiel na casa dele, e pergunta, mas por que tu estás aqui tão cedo? O Ezequiel falou, não, eu estou aqui para conversar com você, por que mais eu viria para cá? Deixou quieto, uma noite antes de acontecer a famosa tragédia, ele tem um almoço com o Ezequiel e a sua esposa, a Sancha, e rola tipo uma certa malícia do Bentinho para a mulher do Ezequiel, um fogo dentro dele, mas deixa quieto. Um dia seguinte, o Escobar, o Ezequiel, o Escobar morre afogado, e o Bentinho se destroça, o meu grande amigo, meu Deus do meu Deus do meu filho, em homenagem a ele, esse cara, muito triste, vai escrever porque ele é um bacharel em direito, o Bentinho, então é um homem cheio das letras, e você percebe que ao longo da obra, ele vai citando tudo que é filosofia para poder dizer para o leitor como ele é sabido. Pois bem, chega no velório do Ezequiel, está lá a Capitu, está a família toda, e antes de ele ler o poema que ele escreveu para o amigo, ele vê uma cena que o horroriza, ele vê Capitu chorando. A lágrima de Capitu deixa horrorizado, pessoal, aí o monstro de olhos verdes vai cegar os olhos de Bentinho, e ele vai ter certeza que aquele olhar, aquela lágrima, é um índice de uma traição. Você percebe como o Machado botou profundidade aqui? Uma simples lágrima para um ciumento, é um atestado de culpa. Então aqui o que era mais simples, ele botou várias camadas de humanidade. E aqui o Bentinho enlouquece, pessoal. Ele não vai mais conseguir ver a realidade a partir da objetividade. Ele vai ser um homem cego pelo ciúme, e tudo que o envolve vai estar corrompido pela traição de Capitu. Vai confrontá-la, ela vai negar, e mais, gente, ele começa a ver o filho, o filho que ela quis colocar o nome de Ezequiel, por quê? Para a mente de um ciumento, tudo é indício de culpabilidade. Então ele vai achar que o filho é filho do Ezequiel, e vai notar semelhança com a criatura, gente. Ele não aguenta mais, ele vai acabar com o seu casamento, vai para a Suíça com a mulher e com o filho, vai e volta sozinho. Ele destrói a sua vida. Ela morre na Suíça, passa-se muitos anos, pessoal, e o filho volta, já arqueólogo, ele já está adulto, e quando ele volta para casa, o Bentinho se horroriza de novo, por quê? Porque é a cara de Ezequiel. A questão é, gente, será que o ciumento é tão objetivo, ou será que essa semelhança também era fruto do seu ciúme? A grande questão é essa. Pois bem, o filho fica um tempo com ele, volta para o Egito para fazer uma expedição, o cara morre de febre tifoide, e o Bentinho fica aliviado. Olha só, gente, ele fica aliviado porque o filho morreu, porque esse sentimento de amor e de ódio consome. Daí termina o livro, e você se pergunta, inclusive, quando ele termina o livro, ele vai falar, este livro eu tentei escrever para investigar se essa corrupta, se essa adulta era a Capitu, já existia na menina. Então ele tentou fazer uma memória, né, para investigar se ela sempre foi uma pessoa corrupta, desde a infância. E termina o livro, Levei a pergunta de um milhão de dólares, afinal, ela traiu ou não traiu o Bentinho, professora? É um inferno, porque é o maior enigma da nossa literatura. E você pode tentar investigar, mas não interessa, afinal, ninguém nunca saberá. Porque o cara escreveu em primeira pessoa. Se você algum dia já foi ciumento, você sabe que a gente interpreta tudo de uma maneira deslocada. Então, se o cara piscou para o lado, é porque deu o telefone com o pisco, com a piscada para a pessoa. Então, o Bentinho, um bacharel em direito, um homem que tem o poder da fala, ele vai ser o próprio advogado de acusação de Capitu. Então, o Machado foi tão exemplar nisso, foi tão inteligente, porque ele escreveu um texto em primeira pessoa. É impossível saber a verdade a partir dos olhos de um ciumento. Por quê? Qual o objetivo desse romance, além de colocar toda essa carga de complexidade, é mostrar que nós sempre nos esbarramos na fala, na linguagem, no caso, quando se diz em primeira pessoa, ele apenas é uma testemunha envolvida no caso, que nunca vai ter essa certa objetividade. Pois bem, pessoal, é um enigma que nós nunca saberemos. Perfeito? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima!